Música X-Combat no Sul Brasil Cup, diretamente do Balneário Camboriú, vou conversar agora com o Gustavo Batista, campeão da faixa azul, e levou uma premiaçãozinha, quanto é que foi? 500 reais, levei 500 reais. Tá bom né, já dá pra quebrar um galho. É, o dinheiro vem pra gente lutar fora né, lutar no Rio, São Paulo, tá lutando lá. Você vai pegar essa grana e juntar pra lutar outro campeão? Vou pro Brasileiro Sem Kimono, vou pra Copa Gaúcha, dia 20, vou usar esse dinheiro. É isso aí, já é uma ajuda né? Claro, já é uma ajuda pra gente, semana passada já lutei também, lutei dois campeonatos, lutei sábado, lutei domingo, consegui tirar um dinheiro também. E conseguiu ganhar e pegar uma grana? Ganhei, ganhei sábado e ganhei domingo, fiz o total de... Na semana você ganhou quanto mais ou menos? Ganhei 300 no final de semana passada. Mais 500, agora já é um salário mínimo. É, semana passada eu fiz 10 lutas, consegui finalizar 8 das 10 lutas, aí hoje eu fiz 6 lutas, finalizei 4 e semana que vem já tem de novo. Caraca, esse que é o negócio da azul meu, quando o cara ganha, tem que deixar uma fila grande pra trás. É, são várias lutas né. Aqui foram quantas? Foram 6 lutas. Bastante. 6 lutas. E fora você lutou o peso também né, o peso absoluto contando foi 6 lutas? Isso, foi 6, peso absoluto, foi 6 lutas. Você é de qual academia cara? Eu sou da S-Team, queria até agradecer meu professor Felipe Teixeira, o mestre Carlos Dourado também, meus patrocinadores, Academia Mafra, Guarani Esporte, Wizard, Amazon Fitness, Black Car Filmes também que vem me ajudando, queria agradecer eles. E estão investindo bem, que o garoto aí ó, tá ganhando todas, cara, parabéns aí pela vitória viu. Paulo Jesus aqui no Sul Brasil Cup, diretamente do Balneário Camboriú, Santa Catarina.